Faço espertado Destino que nos amava Por mais que seja negado Às cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemer Numa guitarra canta Fica só perdido Com vontade de chorar Oxalante da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que recebi E pareceré a ternura Se o deixasse embalar Na maior amargura Menos triste O meu cantar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que recebi O meu cantar 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 Obrigado.